Senhor Ministro, o PCP reafirma, e reafirma às vezes que for preciso, que o problema central não é a concessão, é a privatização. É que quando a aposta é a degradação do serviço público para garantir o lucro privado, não há concessões nem contratos à prova de bala que garantam por si só o interesse do povo e do país. Eu dou-lhe três exemplos ou quatro muito recentes destes últimos tempos. Os envelopes de Correio Azul deixaram de estar disponíveis, com os utentes a serem empurrados para pagar mais 30 cêntimos no Correio Verde ou então mais 400% no Correio Expresso. E isto por um serviço que é entregue em 24 horas, que outra hora, nos tempos da gestão pública, os CTT chegaram a garantir para a esmagadora maioria do Correio Normal. Com as tecnologias, isto ficou tudo muito mais lento. O preço dos vales postais aumentou de 1,48€ para 2€, cerca de 35%. A renovação de um apartado nos Correios passou de 30€ para 46€. O serviço de reexpedição, utilizado por pessoas que mudam de endereço, por exemplo, passou de 9,84€ para 30,75€, com aumento superior a 300%. E, Sr. Ministro, nós não ignoramos a reabertura das estações de Correios que a conta-gotas está a verificar. E daqui saudamos as populações, os utentes e os trabalhadores porque vale mesmo a pena lutar. O que dizemos é que o país tinha mais de 1.000 estações de Correios e hoje tem menos de 500 e estamos muito aquém daquilo que é indispensável fazer. Por isso, nós dizemos, é importante ir mais longe e assumir de uma forma efetiva o interesse nacional como prioridade. Escolher o país e não os lucros dos grupos económicos. para isso pode contar com o PCP. Mas para manter o governo, não é importante ir mais longe e não é importante ir mais longe. Então, vamos lá.